Olá gente! Bom dia para a tarde, boa noite, bom dia para o canal de todos mais vocês aqui, da tarde, meu nome é Charles Silva do Porto da Rádio e que vocês estejam assistindo esse vídeo. Bem-vindo ao Porto do Design CTA, gente! Visto que foi feito aqui ontem o coqueiro, gente, com essa aliada aqui embaixo, esses fundos aqui, essas paisagens, essa ilha lá no fundo com o mar e o céu também amarelado, ou meio laranjado, como se fosse a luz do sol combindo todo o céu, o mar a luz solar e esse coqueiro aqui quase sendo uma silhueta mas mostrando a luz batendo nele, uma pouca luz melhor dizendo mostrando as cores do coqueiro ou da palmeiras mas eu botei coqueiro mesmo como preferir tá aí gente agora eu vou abrir um arquivo novo com o mesmo tamanho essa imagem aqui que eu vou botar no 128x128px ou 32x32px 128x128 o 128 vai permanecer na largura porque na altura eu vou modificar que vai ficar 64 de altura aqui eu clico aqui em criar que vai ser uma layer e frames transparente com fundo transparente ok oqueado bota gradeado aqui para definir a área para fazer tudo definido o tamanho e vamos nessa camada não vou usar timeline ou linha do tempo para animação dessa vez também aqui é pintura digital em pixel art e no pixel studio eu estou fazendo uma coisa assim improvável que fica provável então vamos fazer uns começar a fazer um um tronco aqui aqui é o que vai fazer um vou contrastar sabe o que é um tronco um exemplo eu faço daqui depois eu faço daqui se você quiser também você pode fazer isso aqui você aumenta o zoom para apagar aqui definir mais aqui para não ficar muito torto aqui o tronco também nem todas as árvores são perfeitas às vezes ele pode ser torto não mas vamos ajustar mais aqui ajustando ele aqui por aqui apagando para cá aqui está uma sensação que está torto aqui então vamos fazer pintando por aqui daqui é um esboço eu gosto de detalhar essa parte aqui daqui você pode fazer um zoom e aqui você faz isso aqui você pode botar um pronto gente e aí 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 pronto gente agora aqui vamos fazer uma coisa interessante vamos pegar esse marrom escurecer esse marrom vai ser bem escuro mesmo por aqui isso vamos ver se eu boto a balde tinta ele vai ter uma abertura aqui vamos ver o que acontece não aconteceu nada porque eu tomei cuidado porque as vezes você pode tomar cuidado e cobrir todas as aberturas as arestas agora vai ser um desafio fazer um tronco texturizado em pixel art o objetivo mais é o tronco e aqui já está escuro não está nessa parte aqui vamos pegar o marrom que é o normal mesmo para dar aquela sensação de claridade e aí e aí Isso Não vou pintar ela toda aqui Vamos só fazer isso aqui Aqui tem um belo contraste Vem aqui Isso Isso Ah não, então Já que aqui já está no preto Então não preciso não Isso aí vai sumir Agora outro desafio É Com essa ferramenta mesmo Pegar esse daqui Ah, já que não estou conseguindo arrastar Vamos botar aqui no 25% de opacidade aqui Que é o alfa E vamos Dar um zoomzinho aqui Se você for Aqui está vendo aqui Essa parte aqui Se você for fazer um tronco texturizado No O tradicional O Pio de Updead Que está no modo avião Aqui é bom Isso aqui também Porque eu Mexi no No barra de tarefa Se você for fazer um Um tronco texturizado A pintura tradicional Ou da ilustração Então Carro forte Aqui Um som Ah, deixa eu passar O outro eu tive que dar um pause Que eu passo um carro de som O pior é o carro de som É Demora um pouco aí para passar E eles incomodam Aí o som entra O som do carro Entrou aqui, não foi? O carro forte Aí eu vou ter que parar de falar alguns É Só Depois quando eu dei pause Na gravação Que eu falei Que eu chamei os caras Dos fios de queima Mas Não é bom usar muito esse termo Aqui também você pode Fazer nessa parte aqui também Aqui são troncos, né? Daquela Que ele acha de textura No tronco Enchei de definição Aqui também No pixel art Também Agora aqui também Eu vou fazer a mesma coisa Com essa cor clara Aí você vem aqui Vamos ver Tem 12 minutos, gente Agora assim Dá para arrastar aqui Vamos aqui no 26 Só nessa parte clara aqui Porque com pincel Se você fazer um tradicional Você faz com pincel Aqui os troncos Mas se você quiser Botar uma textura Bem áspera Tipo aqueles pontos Você usa a espátula Para Fazer a textura Pegando umas cores Bem claras Diferentes Ou escuras Dependendo do que você For fazer Aí você dá aqueles Tons de Tons de textura Mesmo aqui, ó Aqui no meu Aqui eu estou Fazendo uma textura Em pixel art Que é para mim É um desafio Que eu estou fazendo aqui Eu tive que diminuir Demais a opacidade Para aparecer Mesmo a textura Aqui Para o tronco Se está dando certo É vocês que tem que dizer O que eu tinha feito Isso aqui Foi no Infinity Painter Que para fazer a textura Também Eu usei uma Ferramenta espátula Aqui eu só estou usando Um pixel brush Mesmo e Diminuindo O alfa Ou a opacidade Que é o que Aumentando a transparência Essa aqui Da mais clara Eu usei Da 26 26% A outra Que é médio Que não é nem marrom Estava mais ou menos Só que ficou Numa sensação de madeira Ficou mais ou menos 25% De opacidade E aqui você pode Também Dar um like Também Se você Quiser Também Que é também Serventinha da casa Inscrever no meu canal Ativar o sininho Para notificação Também Já que recomendo Para outras pessoas Assistindo Para que eu faça Outra textura Também eu vou Eu vou fazer Isso aqui também Para enfeitar Também é bom Né Umas folhazinhas Aqui Que não é só Um tronco Não Tem que ter folha Que é uma árvore É um tronco De uma árvore Mas eu vou mostrar Um pedaço Das folhas Aqui também Para dizer Que ele ainda Tem vida Opa Eu estou aqui Selecionar Pronto Está vindo aqui Compartilhe Compartilhe também Comente o que você Está achando Nesse vídeo Gente Se vocês não gostaram Comente Para os seus inimigos Compartilhe para os seus inimigos Que está valendo Quem sabe os seus inimigos Passam ser meus amigos Aqui Está aqui Está aqui Está aqui Você passa Essa parte Aqui também Opa Eu acordei aqui Mas se ocultar A camada Não tem Desoculta Aqui também Que aí Tem uns atalhos Para tudo Aqui Se você quiser Mexer em algumas Barras de arquivos Dessas ferramentas Você vai ter que Explorar muito Se você usar O PC Aqui não tem PC Aqui é O smartphone Mesmo E tem Para Windows Deve ter Até para Mac Também Esse Pixel Studio Aqui E aí Creio que No PC Nesses Windows Essas coisas aí Seja mais Completa Essa versão Pronto Continuando a gravação Vai demorar Mais um pouquinho Gente Eu tive que Dar pause De novo Olha essas Aí eu venho aqui Selecionar Pronto Isso Gente Pronto Que é bom Você fazer Isso aqui Mostra a firmeza Aqui Texturizando Essa parte Aqui E tudo Pronto Pronto Gente Aí você pode Vim aqui Pegar Esses pontos Aqui E Texturizando Aqui Selecionar Isso O objetivo é esse, selecionando Não fica muito bagunçado Aqui Aí você faz isso aqui Aí se você cria uma sensação de folhas De folhagem aqui também Depois você pode criar uma aqui Você vem pra cá E aqui Ele só está aqui agora Para perturbar agora Não posso nem fazer uma gravação Pronto, os caras são insuportáveis Pronto, agora vamos Aqui eu queria uma aposta Se você quiser pode criar uma basezinha Pequena Agora você pode escurecer mais aqui Você está vendo o trabalho que dá Por isso que é bom você dar um like nesse vídeo também Se inscrever para chamar mais gente Para assistir esse vídeo Aí ó Eu peço selecionar Seleciona Isso Parece que ele botou Está tão pequeno Que o meu dedo não alcança Aí tem que ficar Fazendo isso Aí ó Eu seleciono aqui também Para fazer o som mesmo aqui ó Aquela sensação mesmo de Aqui também Pronto Pronto Fiz aqui o tronco Tudo E ainda em pixel art No pixel studio Está vendo Pronto 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 Agora aqui eu posso fazer o seguinte também Vamos botar um fundozinho aqui Para enfeitar E eu vou botar um fundo branco aqui Pronto Aqui está ó Para vocês verem o tronco aqui Texturizado E levei mais tempo nesse vídeo Para fazer isso aqui E eu espero que vocês gostem Se vocês Convidem mais gente Tem aí também Se você quiser também Ganhar dinheiro Está tudo aqui na informação Mastigadinho para vocês Vou só fazer uma coisa aqui Para retocar Pronto Retoquei aqui Essa folha gente Então é isso mesmo Você pode compartilhar também Falar a respeito Nos comentários também O que vocês acharam Desse vídeo Vocês também Podem chamar mais gente Também para Para fazer Isso aí também Convidando mesmo Pessoal E ajude aí A chegar a 4 mil horas Assistido Viu gente Que eu repito Algumas partes Algumas questões Então desculpe a falta De que são E aí o carro de som Atrapalhando Tive que Parar a gravação Não pause aqui Para depois Continuar a gravação Então está aqui Eu espero que não tenha Congelado aqui A gravação Eu espero que tenha Passado tudo aqui Porque se não Se tiver congelado A gravação Eu vou Colocar minhas imagens Na comunidade Essa imagem Que eu vou deixar Na comunidade Eu agradeço Que vocês Terem assistido Até aqui Acompanhando Esse vídeo Ficou até longo Por causa desses Filhos de Kenga Desculpe até falar Essa palavra Aqui nesse vídeo Mas E fica com Um carro de som Muito alto Passando aqui Aí eu botei aqui Uma textura Aqui em pixel art Como eu tinha mostrado O tronco texturizado No outro Foi no Infinity Panther Eu estou fazendo A mesma coisa Aqui também No Pixel Studio Para ver como é que Fica quando você For criar um jogo Você quiser fazer Uma coisa mais Artística No fundo Uma coisa mais Neo Geo Eu estou dizendo Que o Neo Geo É um gráfico Muito bom No 2D É uma qualidade Muito boa No 2D Apesar que ele Ultrapassa muito 16 bits Apesar que ele É 16 bits O máximo É de alta qualidade De alta definição Daquela época Porque não é em HD É um pixel art mesmo De alta definição Daquela época Porque para mim É alta definição Porque muitos Para muitos Não são É uma qualidade boa Que supera Super Nintendo Mega Drive E os consoles caseiros Da época Esse do Console AS Era mais caro E tem o Arcade também Que os Arcade Ele superava Os consoles caseiros Da época Agora os consoles Que começaram A superar Com os gráficos 3D Com os 32 bits Para cima Com 64 Depois subindo Para 128 E ainda mais Que agora Os jogos De agora De última geração Nem sabemos Os bits Quanto são contados Pode chegar Nos 200 Ou 1000 bits Só olhando Porque são Tantas cores Ficaram mais coloridos Ainda E ainda mais No 2D Ele não usa Totalmente As cores Máximas Dos bits Que tem Nos consoles Que às vezes Nem use Talvez no jogo Nem usa Os 16 bits Completamente Usa mais 8 bits Ou 12 bits Por aí Ou melhor Não usa muitas cores Na idade Que às vezes Não usa 256 cores Com 18 bits Ou mais Se fosse De 16 bits Era mais Do que 255 De 0 Até 255 Cores São além Da sua imaginação De cores Imagine um RGBA Que é mais ainda Você fazendo tudo Em RGBA Vai mais além Imagine pessoal Então veja aí Como ganhar dinheiro Tá aí Na decisão Me siga aí No Instagram E lê meu blog Esse canal Nasceu do meu blog E tchau e foi Tchau